Fala galera aqui da Rádio Bandeirantes, daqui a pouco decisão, a gente vai conhecer de fato quem será o campeão goiano de 2024, aqui ao meu lado o capitão atleticano, que não é só o Atlético que busca o tricampeonato. Primeiramente, muito boa tarde, como é que você está, como é que tem sido esses dias, Ronaldo? Boa tarde, graças a Deus tudo muito bem, a gente conseguiu abrir uma vantagem muito boa no jogo no domingo e a gente espera chegar para esse segundo confronto muito mais preparado que o primeiro jogo para poder jogar muito melhor até que o primeiro jogo e conseguir um grande resultado e consequentemente o título. Ronaldo, quando a gente fala aqui bastante sobre o Atlético procurar o tricampeonato, não é só o Atlético, né? Você foi campeão em 2022, você não estava naquela final, você estava no banco de reservas, em 2023 já jogando e agora em 2024 você pode conquistar assim como o Atlético o tricampeonato. O que representa para você, porque assim, é o seu segundo clube, você teve a sua carreira inteira no Vitória. O que representa também para você mais uma temporada, você marcando o seu nome, uma conquista que pode ser histórica para o clube? É muito bem lembrado, em 2022 eu acabei participando um pouco, mas como eu sempre falo, todo mundo é importante, todo mundo tem sua parcela de contribuição. Podendo ganhar em 2022, estando naquele grupo maravilhoso, em 2023 eu pude jogar mais ativo, se não me engano, acho que eu só perdi um jogo só, que foi contra o N, que eu não participei diretamente e agora esse ano podendo jogar todas as partidas, que tem sido fundamental, graças a Deus minha carreira aqui no Atlético tem sido de muitas glórias, muitas conquistas, então eu tenho me sentido muito bem aqui, meu segundo clube, já indo para o meu terceiro ano, muito feliz, minha família é muito bem adaptada, então só agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida e esse reconhecimento também por parte da torcida que tem sido fundamental para o que eu posso desenvolver muito bem dentro de campo. E é claro que você falou sobre adaptação, e aí é uma coisa que a gente, a gente acaba que a gente aqui do dia a dia da empresa a gente não tem tanto conhecimento e muito menos os torcedores. Como é que é a rotina do Ronaldo, assim, quando o Ronaldo acorda pela manhã, é um treinamento aqui na sua grande maioria à tarde, o Jair Ventura gosta bastante de treino à tarde, como é que é a rotina do Ronaldo, que horas que você chega no CT, que horas que você sai, e como é que é quando você está em casa também? Cara, eu sou um cara que costuma acordar no horário que meu filho mais velho acorda, né? Eu tenho agora meu segundo filho, Joaquim, mas tem minha sogra, tem minha esposa que ficam mais à noite, né? Porque a gente sabe que com a vida de atleta, a gente não acaba, não pode, às vezes, dar tanta atenção à noite, amabrigar, porque a gente precisa também do descanso, que é fundamental, então eu sou muito grato por ter essas pessoas do meu lado, que me fortalecem cada vez mais, que me ajudam, né? Para que eu possa ter esse conforto aqui no campo. E aí acordo com o meu filho mais velho, né? O Teodoro, brinco ele até às onze, onze e meia, a gente já começa a fazer uma rotina já de almoço, dar banho, arrumar para a escola, e assim que eu deixei ele na escola, eu já venho para cá para o CT, eu devo chegar aqui em volta das um e quarenta e cinco da tarde, né? Quando tem na tarde. E já começo duas horas já na fisioterapia, faço alguns exercícios aí na fisioterapia, juntamente com todo o pessoal do departamento médico, sou avaliado pelo Junão, fisiologista, a gente avalia praticamente todos os dias a questão de termografia, né? O controle de carga, de treino. E depois tem a parte da academia, que aqui no Atlético já é uma rotina, né? Quando você vem para o Atlético, você trabalha muito, então praticamente diariamente a gente passa na academia, tem sempre alguma coisa para fazer, para fortalecer. E que vem sendo fundamental, né? Eu acho que o nosso time fisicamente tem demonstrado isso, então fruto também do trabalho do pessoal da preparação física, que dá muita atenção, tem muito controle dessas cargas, né? A gente está chegando nos jogos de forma muito inteira. E depois tem a parte do campo, né? A gente chega para o campo às quatro horas, que é quando começa a questão tática, técnica ali com o Franz, com o Nonô, depois parte com o professor Jair. Então, acho que minha rotina é mais ou menos essa. E depois já chego, já tem também a parte da recuperação já pós-treino, pós-jogo, né? Que a gente faz a questão da crioterapia, tem a beira também quente para ajudar também a recuperar mais rápido. E aí eu brinco com o pessoal aqui, a gente que tem filho, né? A gente fala que vai chegar para o terceiro turno, né? Depois que acaba o treino. Então, sai daqui umas 18h30, já chego lá às 19h e os dois pequenininhos já estão lá, já ativos, já esperando, já. A gente brinca, se diverte bastante, mas tem sido muito prazeroso, né? Eu falo para minha esposa que o que eu faço aqui é muito prazeroso, eu amo o que eu faço, né? Então, tem sido muito gratificante. A gente não é da boca para fora, realmente é muito prazeroso você estar num clube que tem uma estrutura, que lhe oferece coisas muito boas e você está vivendo um grande momento, também facilita muito. E você chegar em casa e ser recompensado com o sorriso dos seus filhos, sua esposa. Então, tem tudo casado muito bem para que eu possa ter um conforto e desenvolver muito bem também na questão do campo. Você citou a parte de prevenção, né? É algo que a gente vê, e é engraçado, porque a gente já viu o Atlético contratar jogador de tudo que é time, praticamente, do cenário nacional. E um discurso muito comum, quando ele vem ali para a segunda coletiva, que ele começa a conhecer aqui, que ele fala, pô, no Atlético a gente trabalha muito. Trabalha muito e corre muito e treina muito. Esse trabalho de prevenção, de fato, o Atlético treina muito? De fato, essa parte física é muito exigida, Ronaldo? Com certeza, é muito exigida. Eu acho que até é um protocolo do clube. Eu, quando cheguei aqui, eu brinco, eu cheguei aqui jogador e virei atleta aqui no Atlético. O ano passado mesmo foi o melhor ano da minha vida em questão de números. Eu sempre tive, pelo menos, uma lesão no ano. E o ano passado foi magnífico a mim. Eu acho que foi o melhor ano da minha vida. E tudo parte também pela questão das prevenções. Eu acho que foi fundamental para que eu pudesse desenvolver. E a gente, conhecendo o calendário brasileiro, sabe da dificuldade que é jogar domingo, quarta. E isso vai sobrecarregando. E, se eu não me engano, o Atlético é um dos clubes que menos tem jogador machucado durante a temporada, que é fundamental. Então, esse trabalho tem sido contínuo. Muitas pessoas, quando vêm de fora, até brincam. Nossa, que trabalha muito. Mas, o início, o início, realmente, para adaptar é um pouco mais complicado. Mas, depois que você se adapta, você sente até falta quando não faz. Então, eu acho que é de suma importância, não só para mim, como tem sido, mas para quem chega um pouco desconfiando desse protocolo. Quando você se adapta, você vê que dentro do campo tem resultado. E acaba virando prazeroso durante a temporada. Ronaldo, é claro que a gente não pode fugir do assunto do jogo, de logo mais, né? Quatro horas no estádio Antônio Ascioli. Porque, assim, é uma final de campeonato goiano. Você já passou por duas finais. Clássico. E aí, eu queria comparar um pouco os momentos que eu queria entender também o seu ponto de vista. O Atlético, em 2022 e 2023, tem uma rivalidade muito aflorada com o Goiás. Pelo desempenho na Série A, pelo jogo na Copa do Brasil, eliminatório, as duas finais consecutivas. E o que a gente viu do ano passado, até por conta da Série B, aquela disputa pelo acesso, e também nesse início de temporada, também por conta dos bastidores, das diretorias, é uma rivalidade muito forte também entre Atlético e Vila. Queria que você fizesse um paralelo. Hoje, o Atlético e Vila é a rivalidade que foi, há um, dois anos, o Atlético e o Goiás? Cara, eu não sei se eu vou comparar, né, se são iguais as rivalidades, mas eu, pelo menos aqui no Atlético, eu acho que eu vivenciei muito mais clássico contra o Goiás, né, então, até pelo meu pouco tempo aqui no Estado, eu acho que a rivalidade contra o Goiás foi um pouco maior, mas agora que estou vivendo contra o Vila, vi que também é uma coisa muito grande no Estado, é uma final inédita, então, se aflora mais ainda, tem a questão dos bastidores que a gente, que eu não acompanho também. E isso é muito bom, eu gosto muito desses momentos, o nosso grupo também é um grupo muito maduro, muito cascudo, acompanha também, e também sente na pele, né, que a cidade acaba se mexendo, os torcidas têm a certa rivalidade, então, é um clássico histórico para o Estado, se não me engano, agora o segundo jogo vai ser o jogo 300 dos clássicos, então, ainda tem mais esse motivo, mais essa motivação, e, graças a Deus, a gente conseguiu essa primeira vitória no jogo de ida, mas a gente sabe que no clássico tudo pode acontecer, então, a gente não pode entrar achando que o Jata ganha, porque vai ser um jogo muito difícil, tão quanto foi o primeiro. O Atlético está passando por uma sequência maravilhosa, a gente pode colocar assim, a maior sequência de vitórias na história do clube, parece que, quando se pensa que vai acabar, não acaba, o Atlético já está na sua 14ª vitória consecutiva. Esse desafio contra o Vila também, quando você chega antes das duas finais, esse número passa pela cabeça, vocês ainda pensam assim, a gente tem que ganhar, ou isso acaba que fica como secundário? Cara, você falou agora, assim, claro que a gente sabe das vitórias seguidas, mas a gente acaba até deixando um pouco de lado, né, porque eu costumo falar que a gente só se preocupa só com o próximo jogo, né, independente do peso da camisa, do adversário que a gente vai enfrentar, o nosso objetivo maior é sempre entrar para vencer, visto isso nos outros jogos, nas outras fases, essas 14 vitórias não foram à toa, né, não foi a gente jogando mal, graças a Deus jogando bem, cada vez mais evoluindo, corrigindo o que a gente tem a melhorar e potencializando o que a gente tem feito de bom, então acho que esses números servem mais para vocês, né, que acompanham o dia a dia, os jornalistas, as estatísticas, né, que hoje o futebol, querendo ou não, é movido por estatística, por números, mas não entra na nossa cabeça, até porque eu acho que, se a gente deixar essa coisa entrar, a gente acaba entrando no, a gente acaba se acomodando um pouco, então isso não é bom, né, eu acho que nem tanto, nem tão pouco também é bom, então a gente tem que ter esse equilíbrio que está tendo, e como eu falei, nossa equipe tem sido muito madura, tem tido muita cabeça e treinado bastante, independente do resultado do último jogo, quando a gente vai buscar o próximo jogo, a gente vai sempre com o pensamento de conseguir a vitória, e aí, com sequência disso, é somando vitórias, né, a gente não se preocupa muito nessa questão de, ah, quantas vitórias a gente vai ter até o final do ano, a gente se preocupa sempre com o próximo jogo, e graças a Deus está dando tudo certo, a gente pretende ter muito mais vitórias durante essa temporada. E o que representa uma final no Ascioli? Porque em 2022, vamos voltar 2022 e 2023, os dois títulos do Atlético, ganha na Serrinha, pega, entra no ônibus, cruza a cidade e vem comemorar aqui no Estádio Antônio Ascioli, o que representa a possibilidade de ser campeão no seu próprio estádio? Muito bom, né, muito bom poder, se Deus quiser, levantar essa taça no domingo, junto com a nossa torcida, né, como você mesmo disse, nos dois últimos anos foi na casa do nosso adversário, então, até parabéns à torcida, né, que esgotou os ingressos praticamente em seis, sete horas após abrir as vendas, então, acho que vai ser uma festa muito linda, mas, como eu falei, o nosso foco principal é entrar no jogo, jogar bem, poder ganhar o jogo, que é o mais importante, porque não vai adiantar nada fazer uma festa bonita, a gente entrar desfocado e perder essa oportunidade de estar junto com o nosso torcedor e conseguir essa taça. E como é que fica, assim, é uma final, o Atlético vai na casa do adversário, vence por 2x0, como é que fica também entre vocês? Porque, assim, é uma grande vantagem, um time que vence, como a gente disse, a 14 vitórias consecutivas, que sofre pouquíssimos gols, que marca muitos gols, são 12 gols sofridos em toda temporada, quase 50 gols marcados, como é que fica entre vocês também, para, assim, ó, ainda não está ganho, como é que faz também para dar uma segurada, também, até no ânimo, numa empolgação? O nosso grupo é um grupo muito bom, cara, muito bom mesmo, né, como eu falei, é um grupo experiente, cascudo, a gente tem grandes jogadores aí que chega junto, que aconselha, o próprio Jair Ventura também, é um cara que tem um equilíbrio, que está no dia a dia do vestiário, sempre alertando, rapaziada, não é assim, é por esse lado, e, como eu falei, graças a Deus, graças a Deus mesmo, a gente tem um grupo que só foca no próximo jogo, independente da vantagem que a gente tem, a gente já deixou isso muito bem claro, assim que acabou o jogo, que o nosso foco principal é se preparar muito melhor do que foi a semana passada, para poder entrar focado para esse jogo, porque a gente sabe, clássico é clássico, a equipe do Vila tem também a qualidade delas, a deles, a gente não pode entrar desfocado, e sabe que tudo pode acontecer, então o nosso torcedor tem a responsabilidade sim, de entrar, de jogar bem, e poder, se Deus quiser, levantar essa taça. O Jair renovou o seu contrato, você acabou de citar o Jair, já vou te perguntar sobre ele, o que significa também, um treinador como o Jair, que chegou, conquistou um acesso, está próximo de conquistar um título também, o que significa para vocês, como é que o grupo recebe também, a informação que o Jair renovou? Muito bom, o Jair é um cara que chegou aqui, a gente está um pouco desconfiante, na época, vinha um momento ruim na Série B, e quando ele chegou, ele chegou dando moral, já chegou apresentando um modelo de jogo que ele gosta, e o grupo abraçou a ideia, é um cara que gere muito bem a questão do elenco, de grupo, que dá confiança quando tem que dar, que também dá expor quando tem que dar, mas claro, sempre pensando no melhor do indivíduo, e também da questão do grupo. Ano passado, coincidentemente, foi também minha melhor temporada, e ele estava presente, eu acho que é um cara que potencializa muito, principalmente os pontos positivos de cada atleta, e essa renovação dele traz muito mais segurança para a gente, até porque o trabalho vem sendo muito bem feito, você vê que sai jogador, entra jogador no grupo, e graças a Deus todo mundo entende a ideia de jogo dele, nós temos um padrão de jogo que está bem embutido na cabeça de todo mundo, então, é de suma importância essa renovação para ele, tenho certeza que a gente vai continuar dando muitas alegrias para a torcida, e são os caras fundamentais para isso acontecer. E aí, só mudar um pouquinho o assunto, porque a gente, é claro, tem a final daqui a pouquinho, mas já no outro domingo, tem uma Série A de Campeonato Brasileiro, o Atlético não vai ter nem tempo para descansar, e o jogo vai ser no Serra Dourada, o Atlético fez aquela campanha na Sul-Americana, no Serra Dourada, a gente viu a atmosfera que foi, o Atlético conseguindo os maiores públicos da temporada de 2022, jogando no Serra Dourada, e agora tem o jogo contra o Flamengo. Como é que você vê essa mudança de local? É claro, de acordo com o Adson, vai ser só esse jogo, mas como é que vocês veem isso? Rapaz, a gente, eu vou até ser repetitivo, para a gente não muda muito, a gente quer entrar sempre nos jogos, independente de ser fora, dentro de casa, no nosso estádio, no estádio do Serra Dourada, a gente entra com o mesmo pensamento, a gente se prepara para o jogo da mesma maneira, e a responsabilidade só aumenta cada vez mais, que a gente conquista cada vitória, mas a gente sabe que, que as questões a gente deixa para a diretoria resolver, acho que o Adson tomou a melhor decisão pensando na questão do clube, ele é um cara que gere muito bem essa questão do extra-campo, é um cara que financeiramente a gente não tem o que falar, é um cara que cobra, mas que não dá condição para trabalhar no dia a dia, então acho que ele fez o melhor pensando no clube, que eu tenho certeza que isso vai, não vai ser uma coisa que influisse negativamente a gente, muito pelo contrário, vai ser uma grande final contra o Flamengo, se não me engano vai ser 16 horas, então acho que todo o Brasil vai ser transmitido o jogo, para a gente só motiva cada vez mais, independente do local que a gente jogue. Ronaldo, a gente pôde ver nos bastidores o Atlético, que divulgou após o primeiro jogo, muita conversa nos bastidores, no vestiário ali, e você sendo uma das vozes ativas, não à toa você é o capitão. Antes desse jogo, antes da partida deste domingo, o que o Ronaldo também pretende passar para os seus jogadores, nesse momento, é mais emocional, é mais passional, é mais situação de jogo, o que um capitão fala numa hora assim? Eu acho que é um pouco indicado a coisa, eu sou uma das referências, claro, mas tem outros jogadores que também são bastante referência, que são bastante líderes, que no dia a dia acabam ajudando muito, esse grupo além de ser muito bom, é um grupo muito experiente, muito cabeça, eu deixei bem claro que ano passado a gente teve a vantagem do 2x0, e a gente acabou tomando o revés para o nosso adversário Goiás na final, e foi para os pênaltis, a gente mesmo tem essa vantagem do 2x0, então alertar justamente, questão do emocional, que às vezes no subconsciente você acha que, não, não, que não vai atrapalhar, você acaba achando que já está ganho, e muito pelo contrário, como eu falei, a equipe do Vila é muito qualificada, a gente vai entrar focado, sabendo que vai ser uma decisão literalmente, porque em qualquer momento você vacilar ali, o Vila pode fazer um gol, e aí o jogo já pode virar outra coisa, a gente tem que entrar muito focado para não dar qualquer brecha para eles. E Ronaldo, para a gente poder encerrar, o torcedor que está nos ouvindo no rádio, está nos acompanhando também no YouTube, que está até empolgado para o jogo, porque eu não posso nem falar para convocar, porque os ingressos já acabou, não deu nem para o cheiro, mas para o torcedor que vai para o Ossioli, o que o Ronaldo fala para eles? Falar que eles façam muito barulho, façam uma festa bonita, porque sem dúvidas nenhum, ele vai ser o nosso 12º jogador, e a gente vai, se Deus quiser, corresponder à altura da festa que eles vão fazer. Isso então, o Ronaldo, o capitão atleticano, que não só o dragão, mas ele também busca o tricampeonato estadual.